Vamos do bairro Nereo Ramos até o centro de Jaraguá, até o bairro de Lalalau, vamos mostrar um pouco da trajeto desses bairros. Aqui bem de fora a gente tem uma opção de qual é, nesse momento eu estou passando pelo bairro Nereo Ramos, que fica à minha esquerda, na BR, estou na BR aqui, então o bairro Nereo Ramos fica à minha esquerda, e o bairro, à minha direita, fica para o bairro de Llamcavalo, e dá aproximadamente até o centro da cidade, ombro a 12 km, que é o ponto do centro da cidade. Essa é a BR 280, ela passa por dentro da cidade, e às vezes no horário de pico ela dá um pouco de trânsito, né, dá um pouco mais de movimento, mas geralmente não, geralmente é bem tranquilo. E aí 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 Estão passando pelo bairro de Rio Grande do 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 Sul A minha direita agora é o bairro Tifa Monos Tifa é uma espécie de pilarejo, algo assim, né? Então eles tem no passado colocado o nome de Tifa Tem vários Tifa Martins, Tifa Monos, Tifa Paraná, Tifa isso... Então, mas é o bairro Tifa Monos E a minha esquerda começa o bairro Três Rios do Sul A gente não consegue avistar ele porque ele é R+, é a esquerda, que é o bairro Rio Grande do Sul Já Na minha direita tem a Faculdade de Medicina Estácio Estamos passando por agora, está no Sul Então, Faculdade de Medicina, Enfermagem... Tem outras... Farmácia também tem Tem outras... Tem outras... Tchau, tchau. A minha direita agora está passando pelo bairro Estrada Nova, a entrada principal do bairro é um pouco mais à frente, e a minha esquerda está um bairro entre três Rios do Sul. O Rio do Sul termina, já que estão chegando no final do bairro, o Rio do Sul, mais ou menos, e começa o bairro Rao, também conhecido como Vila Rao. E eu vou mostrar aqui na frente já um pouco do... Vou passar aqui a entrada do bairro Rao e a entrada do bairro Estrada Nova. Na minha direita Estrada Nova, é um bairro bem grande, porém ele vai lá para dentro e... não é... uma terra e não tem uma frente tão grande para o bairro. É um bairro bem grande, o bairro Rao também é a minha esquerda, e é muito grande. Um dos maiores bairros, eu acho, que é em Anaguá. Tem um de população... um bairro bem grande. E agora, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, nós vamos entrar no bairro Água Verde. E é um bairro muito legal, um bairro muito bom da Água Verde. Parece um palácio do bairro que eu vou ficar fazendo dar uma volta dentro do bairro. Não sei se você tem que dar uma olhada sobre o que é faculdade, do lado esquerdo, da Universidade Católica... Senai... Senai, desculpa... Senai... Senai, desculpa... SESI... Fica também LIVS, tem justiça do Federal, fica... Tem sempre coisa legal da área, eu acho. Tem justiça, né? Na área de educação. Posso tirar ele para o micro-mercado que a gente saia em abril. Bom, a gente compra. Esse trecho do bairro Água Verde dá bastante trânsito agora. Porque é um trecho onde ele começa a dar acesso à região central. E... Nesse acesso à região central, daí começa a dar trecho. Porque daí o fluxo já diminuiu, né? As cartas diminuem a velocidade. E aumenta o fluxo de carro em direção aos bairros. Então acaba nesse horário de pique. Dando um pouco de trânsito. Mas também não dura muito, né? É só que o pessoal sai do... Do horário de trabalho, né? Então tem que... Ter um pouquinho de paciência, mas não dura muito tempo. Também é um trânsito tão grande assim que não deu para esperar, né? E aí E aí E aí E aí E aí É um pouco chato, né? Fazer um vídeo assim no trânsito. Queria ficar esperando. Mas é legal para ter uma noção. E já começar a sentir como é a cidade. Como é andar na cidade. Eu já vi que não é um trânsito que demora muito. Então é um fluxo de bairro. Aqui na frente tem uma... Uma saída para outro bairro. Então... Dá uma congestionada ali. O fluxo de bairro é muito legal. Mas é legal. A nossa direita desce para o bairro... A nossa direita desce para o bairro... Francisco de Paula. Conhecido como Chico de Paula. E... Lá temos reto. Em direção ao centro. A nossa esquerda é o bairro Água Verde. E a nossa direita agora está o bairro Vila Lenze. O bairro Vila Lenze. A nossa direita agora. A obra aqui. A nossa direita. Tem o bairro Vila Lenze. E... Nós... Aqui agora. Vamos passar essa ponte aqui ó. Na verdade é o bairro do trem. Baixo do bairro do trem. E nós entramos no bairro Centro agora. Aqui é o bairro Centro. Aqui é o bairro Centro. Pode ver que pelo horário que é... O centro está bem tranquilo agora. Tem muito... Trânsito assim. Então o tempo vai jogar rápido. E a coisa é bem... Bem rápida mesmo. E a gente já logo... Desfai. Bem tranquilo. E aí... 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 Na verdade esse trajeto que eu estou fazendo é de um extremo da cidade a outro praticamente né. É... Eu estou saindo lá do extremo que é da cidade perto de Corupá. Estou indo lá pro bairro... Estou indo lá pro bairro... Vila Lalau. Que fica lá no extremo próximo a cidade de Guaramirim. Quem vem de Joinville... Quem vem ali da BR-101... Entra ali por Guaramirim... Passa Guaramirim e chega em Jaraguá. Então... Tem de um extremo da cidade a um... Passa esse trajeto hoje porque a minha mãe mora no bairro... Bairro do Ramos... E eu moro no bairro de Lalalau. Eu estou fazendo esse trajeto porque está lá na casa dela e eu ainda vou vestir o mapa do bairro. E aí... Está começando a chover... Eu acho que eu não vou conseguir filmar tudo. Então... Vai começar a ficar ruim na imagem. E aí... Vamos filmar com a chuva mesmo... Que é pra vocês verem como é o trânsito aqui... E... Passar o... O momento junto comigo aí. Parece que é uma chuva bem forte. Vamos lá. 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 Aqui é uma chuvinha boa. Aqui é uma curiosidade. Chove até que bastante na cidade. Pra quem não gosta de chuva, não é um bom lugar. Chove bastante aqui na Jaraguá. Essa região é bem úmida. Vamos lá para consumar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no bairro centro ainda, essa avenida que eu estou é uma das principais da cidade que é um bairro de parques, e agora na verdade estamos descendo para o Tocópio Gomes. Tocópio Gomes. Nós estamos entrando no bairro Baipendi, um excelente bairro para se morar em Jaraguá. E é colado no centro, tem tudo, o próximo né, porque quando está colado no centro, tem facilidade de você fazer tudo aqui no centro, então você vai fazer muita coisa, bicicleta, pé, um grande parque para se morar, o parque vai pendir. Tocópio Gomes. 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 Tchau, tchau. Estamos passando pelo bairro Baipendi, na Avenida do Renar, com ônibus, em direção ao bairro Baipendi, que é onde eu moro. E mais pra frente, já fiz um bairro Baipendi, tem o Marisol, tem a van, um pouquinho mais pra frente. Aqui vai, ainda bem. Um bairro muito legal de eles morarem aqui na Lalao. Segureceu bastante já, agora são só 18 e 18. O Marisol está na nossa direita, bairro de Lalao também. Tchau. 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 Tchau.